Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é do passo a passo deste barradinho, que pode ser feito nas cores do Natal ou com outras cores. Ele é feito com apenas três carreiras e não fica pequeno. Feito com pontos altos e pontos altos duplos. Super fácil e rápido. Pode ser utilizado sobras de linha e pode ser feito também só com uma cor. O caseado para fazer ele é contado com múltiplos de quatro mais um espaço no início da carreira. Eu deixo fixado no primeiro comentário a quantidade certa de caseado para qualquer tamanho de pano. Vou utilizar para fazer a amostra deste barradinho. Linha vermelha, linha branca e linha verde com o tex 295, mas pode ser linhas com outro tex e qualquer tipo de linha. E agulha 1.75. É um pano de amostra que eu já fiz o caseado. Eu deixo também a aula do caseado fixado no primeiro comentário, para quem não souber fazer. Então, o caseado tem que ser com três correntinhas, para que o trabalho não fique embabadado. Aí, aqui o meu é com três correntinhas e eu fiz cinco espaços no início, que é múltiplo de quatro mais um. E fiz quatro espaços no final. Vou fazer dois motivos. Eu vou começar na frente do pano a primeira carreira. Então, já amarrei a minha linha aqui no canto do caseado e escondi o restante da ponta na barrinha do tecido. Subo uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo o primeiro espaço no ponto do caseado, faço um ponto baixo. Então, fiquei com uma alcinha aqui no início. Agora, vou precisar fazer pontos altos duplos. Então, eu faço uma, duas laçadas. Vou pular esse segundo espaço e no terceiro, eu faço quatro pontos altos duplos. Fiz um, dois, três e quatro. Uma, duas, três correntinhas de espaço e mais quatro pontos altos duplos. Então, eu fiz três correntinhas de espaço. Quem achar que duas dá certo, pode fazer com duas. Já pula esse espaço do lado. Deixa eu fazer mais um ponto, que são quatro pontos. Aí, completei os quatro pontos altos duplos desse lado. E já vou pular esse espaço e vou fazer um ponto baixo no ponto. Formou esse leque. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E venho aqui nesse ponto e faço um ponto baixo. Então, pulei o ponto. Pulei o espaço e fiz um ponto baixo no ponto e fiquei com a alcinha. Duas laçadas, pulei esse espaço e vou fazer quatro pontos altos duplos. E vou completar o leque com quatro pontos altos duplos, três correntinhas e mais quatro pontos altos duplos. Então, eu já completei aqui o leque. Pulo esse espaço, no ponto faço um ponto baixo. Faço as quatro correntinhas. Pulo o último espaço e bem no canto eu faço um ponto baixo. Terminando com uma alcinha, como eu comecei e como fiquei aqui no meio. Já vou fazer uma correntinha e vou arrematar a carreira. Então, cortei a linha, arrematei a carreira. Vou voltar novamente no início e vou amarrar a linha branca aqui na alcinha. Já amarrei a linha branca aqui na alcinha com apenas um nozinho e deixei uma ponta não muito pequena pra esconder atrás da mesma cor. Agora, venho aqui no espaço da alcinha, puxo a laçada e faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, faço uma laçada e venho no primeiro ponto alto duplo do leque. Faço um ponto alto. No segundo ponto, um ponto alto. No terceiro ponto, um ponto alto. E no quarto ponto alto duplo, um ponto alto. Dentro do espaço do leque, faço dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas e mais dois pontos altos. Desse lado, vou fazer ponto alto sobre ponto alto em cada ponto do leque. Então, eu fiquei com um total de seis pontos de cada lado. E agora, já venho na alcinha e faço um ponto baixo. Desse ponto baixo, já vou repetir aqui nesse leque. Ponto alto sobre ponto alto. Dois no espaço e fico com seis. Seis desse lado e seis desse lado, com três correntinhas de espaço. Então, só vou repetir o que eu fiz no primeiro leque. Já repeti aqui no segundo leque o que eu fiz no primeiro e venho na alcinha e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, corto a linha. E arremato a carreira. Volto aqui no início dentro dessa alcinha da primeira carreira e vou amarrar a linha verde. Então, amarrei a linha verde aqui na alcinha. Deixei essa ponta pra esconder depois atrás da mesma cor. Volto no mesmo espacinho onde eu amarrei a linha e faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, subo uma, duas correntinhas. Agora, eu vou fazer uma laçada e vou pular um ponto aqui do leque. Então, pulo o primeiro e no segundo eu faço um ponto alto. No terceiro faço um ponto alto. No quarto ponto, um ponto alto. No quinto ponto, um ponto alto. No sexto ponto, um ponto alto. No espaço do leque, dois pontos altos. Agora, vou fazer três picôs. Então, ficou assim. Eu pulei o primeiro ponto e fiquei com três, quatro, cinco, seis, fiquei com sete pontos altos. Subo uma, duas, três, quatro correntinhas em cima do ponto. Eu faço um ponto baixo e formo um picô. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Na laçadinha do primeiro picô, faço um ponto baixo e faço o segundo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Na laçadinha do segundo, faço um ponto baixo formando o terceiro picô. Então, o picô com quatro, o picô com cinco e o picô com quatro correntinhas. Já vou voltar no espaço e fazer dois pontos altos. E desse lado, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Até o penúltimo. Faço uma laçada, vou pular o último e vou pular o primeiro do segundo motivo. E já faço um ponto alto. Então, terminei o primeiro motivo. Ficou assim. Já passei pro segundo motivo. Vou repetir o que eu fiz no primeiro. Então, cheguei no final do segundo motivo. Vou pular o último ponto e faço aqui duas correntinhas de espaço. Então, uma, duas correntinhas que eu tenho que terminar como eu comecei aqui no início. Então, duas correntinhas, pulo o último ponto e aqui na alcinha eu faço um ponto baixo. Bem aqui do ladinho do ponto baixo da linha branca. Fiz o ponto baixo, faço uma correntinha e arremato aqui a carreira que eu já deixei a linha cortada. Então, terminei como eu comecei. E ficaram assim os dois motivos. As pontas das linhas é só esconder por trás das mesmas cores. Bem escondido para que não solte. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o joinha e até o próximo vídeo.